Salve rapaziada, suave mano, véi, seguinte, esse vídeo aqui não vai ter intro, porque agora são exatamente 7 e 18 da manhã, meu truto, exatamente 7 e 18 da manhã, e eu tô aqui editando vídeo pra vocês, fechou mano? Então mano, aquele padrãozinho de sempre, deixa aquele likeão aí, insano tá mano? Se você quer te parar aqui ó daqui, você se inscreve aí tá mano, ativa-se na letra do Tico Leocotoblis, e vem comigo que o vídeo tá brabo, eu e o Xespirito burlas, vem que vem, é nóis. Bora aqui então rapaziadinha, tamo aqui então, no Bloque Nelson, Bloque Neibles, com o nosso amigo Charles Bronco, muito conhecido como Chavusco, fala meu parceiro. Salve, salve pra galerinha, salve pro Cortex, cara de durex né vida? Não é tipo isso, como que você tá mano, tudo bem? Melhor agora, bem 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 bem, gareli. Ai meu Deus, olha o coração chegou até a bater um pouco mais forte, pulsante, igual a cabeça de abroba. Mano, e aí Chavão, você vai sobreviver aqui mano, 15 minutinhos? Vai ganhar o negócio assim suave rapaziada. Vai ganhar aquele troféu batatinhas? Vai, batatinhas. Let's go então rapaziada. É aquele negócio assim né mano, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas como que faz? Por que que tá só vocês dois na sala? Pipi-chu, pipi-chambri-bi-chambris. Isso aqui é um, é uma sala customizada, personalizada né, que a gente tem, a gente tem a possibilidade de tá criando né, por sermos representantes oficiais do joguinho da massinha mano. E, ai Chavinho abelhão. Então rapaziada, tamo aqui naquele block dashzinho privativo né mano, que é só pra mim e pro Chavos poder ficar na boa aqui mano. Hum, como é que se diz? Hum, boa, nunca duvidei mano. Pra gente poder ficar aqui tranquilo, tá ligado? É, ter o nosso momento né rapaziada. Um momento particular nosso mesmo aqui mano. O Teus deve tá assistindo esse vídeo agora, deve tá com ciúmes do cranco, mas Teus, não precisa ficar com ciúmes, você mora no meu coração né mano. E a gente já teve esse momento nosso também né mano. Pra quem não assistiu rapaziada, o Teus zerou já o block dash comigo. O de 15 minutos eu não lembro se ele tava, mas o de 30 eu sei que ele tava, tá? Acho que no de 15 ele tava também, não sei. Mas enfim, não tem por que ter ciúmes tá mano. Tem cortecão pra todos, tá bom? Vou esperar você dormir, peguei sem querer. E é isso mano, vamos aqui ó. Nós faz o simples e o objetivo, que também dá muito certo né. Quebra na rasteira. E vambora Chavão, vambora mano. Chavinho, fala uma coisa pra mim mano. É, conta uma piadinha aí mano, você que é um bom piadista. A gente tá com tempo de sobra aqui né, vai ter pelo menos mais 12 minutos de vídeo. Então conta uma piadinha pra gente aí, você que é um cara engraçado véi. Ah, pera, eu não sei. Ah, calma aí. Vai. Mano, você já viu aquela pessoa que morreu de vinho branco, véi? Vinho branco? É mano. Não, essa é um... Conta aí pra nós. Ela tava na rua né mano, aí ela foi atravessar. Aí nisso que lá, quando ela foi atravessar, ela ia pro lado. Aí tinha um carro vermelho né, ela pegou e desviou. Só que vinho branco. Mentira. Mano, o meu gru aqui do cenário até caiu mano, pra você ter uma ideia. Caiu morto no chão, véi. Rapaziada, vocês já tinham ouvido essa piada já? Vocês acharam ela boa? O que vocês acharam? Fala pra nós aí, comenta aí tá. Quem achou boa comenta chaves comedinhante. E quem achou ruim comenta chaves muito ruim de piadas tá mano. Chaves burlas das piadas. É tipo isso mano, inimigo do humor né, digamos que assim. Manda outra pra nós aí, Charlinhos Bronson. Quebra aqui pra nós. Boa. Tem outra lá que foi de panela também. Ah, de panela é manjadinha, é manjadinha. É no mesmo naipão né, trocadilho. Trocadilho meu irmão. Tô lirgado mano, vambora aqui então ó. Manda aí uma então, meu parceiro. Então, mano, eu não sou muito bom com piadas, mas eu vou mandar uma boa aqui pra você, mano. Ó, tipo assim. Deixa eu pensar, porque mano, eu sou um cara que pra não correr o risco de eu te contar uma piada e você já saber e ficar sem graça. O que que acontece? Eu mesmo gosto de inventar minhas piadas. Entendeu? Entendeu, véi. Então você vai inventar uma exclusiva? Isso, eu vou pensar numa aqui agora pra te falar, quer ver mano? Ó, deixa eu ver. Em poucos segundos de pensamento eu consigo bolar alguma coisa, mano. Deixa eu pensar aqui, quer ver ó. A gente tá jogando um stumble. Beleza, deixa eu pensar numa coisa. Não, peraí que eu tô pensando aqui, mano. Eu vou bolar uma piadinha inédita e exclusiva aqui pra você agora, na hora, meu parceiro. No freestyle do hip hop brasileiro. Ó, quer ver mano? Deixa eu pensar, mano. É... Você sabe qual que é o... Você sabe qual que é o... O... Putz, mano. Já não tá tudo bom, agora parece que piorou. Não, calma, calma. Vai valer a pena, vai valer a pena, mano. É o... Você sabe qual que é... É... Você sabe qual que é o... O... Não, essa de sabe qual que é não vai dar certo, mano. O que que você... Não, o que que você... Mano... Vale a pena de novo. Não, peraí. Já sei, mano. Já sei. Quem duvidou, não duvide. Seguinte, mano. É... Você sabe por que que a mamãezinha do jacarezinho ficou bravinha com ele? Por quê? Porque ele reptil de ano. Nossa senhora, né? É a Leque na mesma praça. Entendeu? A referência do senhor Carlos Alberto de Nobriga. Entendeu, meu irmão? É tipo isso. Ó, tem uma assim também, ó. Manda brava. Ela é assim, ó. Tipo assim, ó. Tinha... Ah, mano. É que eu sou realmente... Mano, eu sei tanta piada boa, mas só que eu sou aquele cara que eu ouço a piada e depois eu já esqueço, tá ligado? Bota fé, mano. Mas, mano. Por exemplo, ó. Tinha... Não, não tinha, não. É mentira isso que eu tô falando. Acho melhor esse negócio de piada deixar pra lá, porque você tá meio erfe aí no assunto. Eu tô meio enferrujado, né, mano? Ó, já sei. Vou te contar uma... Vou te contar uma piada brava mesmo, mano. Manda brava. Ó, se liga. Essa daqui é em homenagem a um dos caras que eu mais admiro, mano. Ó, se liga. Você sabe por quê? Sabe por quê que a Loud não tem nenhum influenciador de StumbleGuys ainda? Porque o StumbleGuys é um jogo muito easy. E o Bruno, play hard. Ai, meu Deus. Se ligou, maluco? Foi boa. Essa foi... Eu acabei de inventar. Bom pra jogar fora. Rapaziada, foi boa ou não foi? Foi boa, pô. Olusco, molusco, velho. Foi a brabinha, mano. Brabíssima, moço. Foi a caracardinha. Foi a... Ai, mano. E ó, o... Ah, o sorvete tem de limãozinho, tá geladinho e bem. Pesquinho, azedinho. Quer chupar, chavinho? Eu tô de boinha, meu parceirinho. Esse negócio de sorvetinho do corte. Isso é herfia, por favor. Ah, mano. É o melhor sorvete do planeta que tá tendo, mano. O pessoal adora o sorvetinho do cortequinho, mano. Ai, isso aqui é o do cavalo. Tô te falando. Ai, nem do cavalo. Vambora. Hum, que perigo. Ai, vem... Hum... Você já ouviu aquela musiquinha da Anitta, chavão? Qual? Aquela assim, ó. É... Sobe desse pari que acaba... Que isso? Nunca ouviu? Acho que é uma versão atualizada. Essa é o remix, pô. É o remix do cortequinho. É o cortecão. É, é o remixado, fio. Esqueça. Que pena. Que pena, amor. Que pena. É, cortão. Não mosca, não, piso. Não é... Jamais. O pai não mosca. O pai faz burla. Todas as burlas do jogo que precisa fazer, o papaizinho faz, mano. Ah, isso. Brabo. Sem muitos problemas, tá ligado? E vamos indo, rapaziada. E é isso, né, mano? Vamos lá, 20 e zera, tranquilamente. Tranquilinho, mano. Falta só mais cinco minutinhos. É igual eu sempre falo pro pessoal. É só fazer o básico. O simples dá certo, né, Chavinhos? Não é isso, mano? O básico dá certo, né, Lino? É, os caras inventam muita moda, às vezes, de querer ser muito em Starplay, né, mano? Eu invento bastante. Mas os caras, às vezes, inventam mais do que o padrão. E acabam entregando, às vezes, o doce da pamonha, né, mano? Emprega a façoquinha, velho. É. É igual teve ontem no meu torneio. Você viu? Os meninos, você não chegou a ver. Chegou na final, mano, duas duplas muito fortes, velho. Muito fortes. Os quatro, o cara era muito bom. E aí, ficou dois versus um. E aí, o que eu falei? Agora já era. Ficou confortável pros caras, né? Dois versus um. Só esperar o momento exato de encaixar aquele soquinho no maxilar que... Ai, tu me desconecte. Sério? Sim. Eu também. Nossa, em 10 minutos de vídeo, mano. Né, rapaz. É. O jogo não tá deixando, mano. Eu te falo, mano. Eu te falo. Olha lá. Desconectei. Desconectado, mano. Ah, mano. Que isso, velho. É muito triste, né, mano? Ah. Ah. Ah.